Fala galera, beleza? Aqui é o José trazendo mais uma dica para vocês, tá? Nesse vídeo aqui eu vou ajudar vocês a resolver o problema de chiados e ruído aí no seu microfone, tá? No seu fone de ouvido. Eu vou estar passando umas dicas bem rápidas aí e simples para vocês que vocês podem estar aplicando para estar resolvendo esse tipo de problema, tá? A primeira dica, você vai aqui no menu pesquisar, tá? E vai escrever gerenciador de dispositivo, tá? Você vai clicar nele, vai abrir uma nova guia. Nessa guia aqui do gerenciador de dispositivo, você vai descer até entradas e saídas de áudio. Você vai escolher o seu microfone aí, o seu fone que você está usando, que está dando problema de chiados e ruído. Vai clicar com o botão direito dele, vai clicar em atualizar drives, tá? Clica em atualizar drives, vai abrir uma nova guia. Você vai clicar em procurar drives no meu computador. Depois você vai clicar em permitir que eu escolha uma lista de drives, beleza? Aqui, você vai aparecer essa nova guia aqui. Você vai clicar em avançar. Depois de clicar em avançar, ele vai fazer a atualização do seu drive automaticamente aí, beleza? Se isso não resolver, você vai voltar aqui de novo. Vai clicar com o botão direito dele e vai clicar em desinstalar dispositivo, beleza? Vai clicar em desinstalar dispositivo e vai estar reiniciando o seu computador aí também, tranquilo? Bom, mas antes de reiniciar o seu computador, eu vou passar uma outra dica aí pra você, que vai precisar você reiniciar o computador. Então, essa outra dica, quando você fazer ela, você reinicia o computador, que aí reinicia de uma vez só pra resolver o problema, tá? A outra dica é você pressionar a tecla Windows mais R. Windows mais R. Escrever msconfig. Vai dar um OK. Nessa nova guia aqui, você vai vir em serviços e vai clicar em ocultar todo o serviço da Microsoft, tá? Maravilha essa caixinha, você vai clicar em desativar tudo e dar um aplicar e um OK. Aí agora, você vai reiniciar o seu computador, tá? Depois que você desinstalou o drive e aplicou essa segunda dica, você vai reiniciar o seu computador. Depois que reiniciar o problema, continuar insistindo, você vai clicar aqui, ó, no íconezinho de som, botão de leito. Vai vir em som. Vai abrir uma outra janelinha aí. Você vai vir aqui em gravação. Vai clicar em microfone. Depois em propriedades. E aqui em propriedades, você vai em níveis. Nos níveis, você pode colocar isso aqui, ó, em mais 10 ou em zero, tá? Dependendo da sensibilidade aqui, ele vai captar melhor a sua voz e também vai fazer ruídos, alguma coisa assim, não ser captado no fone. Aqui você pode aumentar ou diminuir o volume também. Isso aqui ajuda a diminuir os ruídos do microfone. Então, você pode deixar aqui no 15, 14 ou 10, ou aqui no zero ou no 10, na sensibilidade, beleza? Aí depois, veja aí se esse problema for resolvido, tranquilo? Então, essa foi a dica. Espero que eu ajude vocês. Fiquem com Deus. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho